Vai tocando bola a equipe do Fluminense Passamos de 44, menos de 1 minuto para o fim do primeiro tempo Sobes Diguinho Este é Jean Gumb Recebe, deixa de lado, quase deixou escapar Entrega lá na frente para o Wagner Rafael Sobes Conca Bom, passe na frente é para o Fred Por trás da defesa Levantou a cabeça, camisa nova, passe mais atrás, batida para o gol Gol Do Fluminense 23 é a camisa dele Rafael Sobes é o nome dele Uma linda enfiada de bola do Conca para o Fred Ele levantou a cabeça e falou Faz Rafael Sobes, faz E nessa nem Fernando Pras conseguiu segurar Olha de novo a bola do Conca O Fred partiu no momento certo Recebeu, levantou a cabeça E olha o açúcar com que ele meteu essa bola para o Sobes Só tocar para o fundo da rede Está aberto o placar do Pacaembu Fluminense na frente Qualidade individual dos jogadores fez Obrigado.